Olá pessoal, tudo bem? Quem é o enfermeiro do trabalho? Muitas vezes a gente fica se perguntando o que faz o enfermeiro do trabalho? O profissional enfermeiro do trabalho é um profissional que fez a graduação em enfermagem e fez a especialização em enfermagem do trabalho. Nós temos vários enfermeiros do trabalho no Brasil e no mundo. E quais são as atribuições desse profissional enfermeiro do trabalho? O profissional enfermeiro do trabalho, ele é um dos componentes do SESMIT, o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Além dele compor essa equipe de segurança do trabalho, ele prioritariamente lidera e compõe também a equipe de enfermagem que trabalha com a saúde ocupacional, que trabalha com os trabalhadores. E esse profissional enfermeiro do trabalho, além de liderar essa equipe, ele trabalha com o foco principal na prevenção de acidentes desses trabalhadores. Quais trabalhadores, Fernanda? Trabalhadores sejam eles que estejam nas indústrias, nos comércios, nos consultórios, em laboratórios, em hospitais. Sim, nos hospitais também tem profissionais de várias áreas diferentes, que são os profissionais de saúde prioritariamente. O enfermeiro do trabalho, ele atende, ele abrange o cuidado com todos os trabalhadores. Além de ajudar nessa prevenção de acidentes, ele contribui liderando a equipe de enfermagem, a equipe de saúde, para que treinamentos sejam realizados, capacitações sejam realizadas, a fim de diminuir o índice do absenteísmo e do presenteísmo, principalmente através da NR17 que fala sobre ergonomia, ao cumprimento da legislação vigente que hoje nós temos através do Ministério da Economia, a Secretaria de Trabalho e tem diversas outras atribuições que nós falaremos nos próximos vídeos, falaremos em outras postagens. Então, não esquece não, segue lá nosso canal, se inscreve lá no canal, Prof. Fernando da Franca, compartilha com os seus amigos que têm a curiosidade de seguir esse caminho da enfermagem do trabalho, da segurança do trabalho e vem com a gente que terão diversas outras informações no nosso canal.